Vai! Luz com o amor o que? Ação! Gente, aí chegou a missão para vocês. É, mas eu quero saber! Eu quero saber! Eu tô com a missão. Eu tô com a missão. Mostra os pequenos cientistas que assistem ao canal como os micro-organismos e são presentes no dia a dia de vocês. Mas como é que a gente vai fazer? Que tal a gente fazer um Danny Vlog? O que vocês acham? Vai ser top! Mais do que top! Interessante! Pequenos cientistas, eu sou a Eduarda Silva Soares, mais conhecida por vocês, como Duda. E bom, hoje eu estou em uma cozinha, porque eu ia tomar esse belo iogurte às sete e meia. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de tomar esse iogurte. Vocês sabem qual micro-organismo ajuda na produção de iogurte? Vou dar cinco segundos para você aí adivinhar. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você conseguiu escrever, você é mais rápida que eu tomando esse iogurte. Bom, se você escreveu bactérias, você acertou. As bactérias, elas ajudam na produção de iogurte. Tem os lactobacilos vulgáricos e os streptococcus termófilos. Também tem outros... Outros alimentos feitos por micro-organismos, como, por exemplo, o... O pão! Gente, o pão, ele é feito por uma levedura, chamada Sacromis cerevisia. A Sacromis cerevisia é usada como fermento biológico na produção do pão. Então, eu queria fazer essa perguntinha para vocês. Tchau, tchau! Oi, gente! Eu sou a Amanda, eu estou aqui na minha casa e são duas horas da tarde. Eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal, que é o queijo ricota. E ele mofou. E esse mofo é muito prejudicial à saúde. Eu vou jogar esse queijo fora agora. Tchau! Fala, galera! Eu sou o Gustavo, estou aqui em Moeda. Vocês sabiam que o solo fértil está repleto de micro-organismos que ajudam as plantas? Por isso, essas plantas estão tão bonitas. Falou! Oi, gente! Meu nome é Amanda. São seis horas da tarde e eu estou aqui em casa, né? Eu acabei de fazer uma para-casa e eu estou aqui pensando. Existem seres tão grandes como os elefantes e seres tão pequenos como os micro-organismos. Tão pequenos que só dá para ver através do microscópio. E eles podem estar em todos os lugares. No ar, na nossa comida, nesse controle, no celular, que estão cheios de micro-organismos. Oi, gente! Boa noite! Meu nome é Ayrton. Eu tenho 10 anos. Eu estou aqui no supermercado. Eu resolvi fazer um lanchinho. E olha o que eu escolhi! O Yakuti! O Yakuti tem vários lactobacilos, que são micro-organismos. Legal, né? Até no que a gente come, no que a gente bebe, tem micro-organismos. Então, gente, foi esse o meu vídeo. Até a próxima! Agradeço! Tchau! ... no banheiro, porque eu vou escovar meus dentes para os micro-organismos que estão dentro da minha boca não causarem as caries. Então, tchau, tchau! Tchau! Tchau!